E aí, galera, bem com vocês? Ivan aqui falando, vendo o canal do Soapc, vamos para o especial de hoje, esse jogo maravilhoso, vocês devem lembrar com certeza, daqueles bons tempos que encobram. Vamos ver, então, nós chegamos, vamos chegar na verdade, para vocês se inscreveram aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, bons tempos naquele mano, para lá. Caraca, vamos fugir! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu não sei. Tchau, tchau. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Nossa! Que merda que eu fiz aqui galera! Que merda que eu fiz aqui! Que merda que eu fiz! 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 E pensar que na época era bom demais! Eu quei uma coisa de dia! Ha! Que merda que eu fiz! 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 Que merda que eu need! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca! 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 ... ... ... ... ... ... ... Ah, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu não acredito como é isso. Olha o vacilo! Ah, que mentira, mano! Agora, com a palma, o Cepalm tem uma alça. Já me井, ouviu! Bem, eu não vim. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, caramba. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.